Depois do aperto de hoje, você vai ficar sabendo como é que o Marty ficou sem pilhas. Conta pra gente. Bom, mas vai ser o seguinte, gente. Foi no jogo de abertura do Brasil, eu cheguei no estádio. O jogo começava às 6 da tarde da Alemanha. Eu cheguei no estádio meio-dia com tranquilidade pegar minhas coisas. Tirei uma meia dúzia de fotos, acabou as pilhas. Eu já tinha comprado pilhas na quarta-feira, quando eu tinha chegado às 7 de junho no aeroporto de Franca. Abri e tal, botei as pilhas. Panasonic, Ultra Power. Bom, resumo da história. As pilhas não fizeram a máquina nem se mexer, eram pilhas fraquíssimas. Fiquei uns anos, uns anos pra cima e pra baixo, pego informação com o alemão aonde tem. Me explicaram que se eu voltasse 4 estações de trem, eu poderia andar mais meia hora e chegaria no mercado onde eu poderia comprar pilha. Errei a estação de trem. Voltei uma. Aí cheguei no local, ela pedia informação quanto tempo era até o mercado de eletrônico. Falaram que era meia hora a pé. Resolvi de carro. Paguei 10 euros pra ir, ou seja, 30 reais. Mais 10 euros pra voltar. Mais, desde 20 euros deu 60 reais na brincadeira. Voltei pro estádio. Uma confusão, já eram quase 2 horas da tarde. Abarrotado. Abarrotado de gente. Eu abarrotado de pilha, estufado de pilha. Me barraram na fiscalização. Como é que tu vai entrar no estádio com tanta pilha? Eu tinha que explicar que eu era repórter, que eu tinha que tirar as pilhas. Ah, tá bom. Só uma confusão. Resumo da história. Consegui entrar no estádio 2 horas e meia depois do que eu previsto. Todo suado, todo encharcado. Perdi metade das pautas que eu tinha programado no jogo de abertura. Mas entrei. Não como eu queria. Mas entrei. E cheio de pilha. Na verdade, pilha em pilha tem que levar várias marcas pra garantir. Não custa nada levar um pacotinho. E não vão na onda do Ultra Power. Olha direitinho lá o nome da pilha, porque deu problema. O detalhe da história toda é o seguinte. É que aqui na frente eu tava com máquina fotográfica. Eu sou repórter, jornalista, credenciado. Mas eu não tenho um número de fotógrafos. Fotógrafo tem um número especial. 4 ou 5. E aí eu tive que explicar pra mulher do controle que eu ia tirar foto. E a mulher disse, não, mas que não pode. Só jornalista, só pode escrever. A mulher queria me pautar, na verdade. A segurança queria me pautar. Dizendo que eu não podia tirar foto. Mas eu tinha que tirar foto. Jornalista só escreve. Não pode fazer foto. E aí ela queria ficar com as minhas pilhas. Todas aquelas pilhas que eu suei pra conseguir. E ela queria ficar com ela. Eu falei, não, não, não. Vamos falar com o teu chefe, teu coordenador. Aí ela me levou teu coordenador. Aí o coordenador entendeu a história. E viu que eu não tava ali pra... Porque o medo dela é que eu fosse tirar aquela dúzia de pilhas no meu povo. Mas então essa é a história. Ela me libertou e eu consegui entrar com quase 3 horas de atraso no estádio. Obrigada. De nada.